Para os amantes de animais, no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês 6 raças de cachorro, ideal para nossas crianças. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Desamparados Nunca Mais. Crianças costumam ficar muito felizes quando possuem um animal de estimação. A companhia de um cãozinho em casa é fundamental, pois toda criançada deseja ter seu cachorro. No entanto, nem todas as raças caninas são apropriadas para o convívio com crianças. Por isso é preciso escolher com cautela qual animal de estimação seria mais adequado para sua família. O cachorro ideal para as crianças deve ser tranquilo, dócil, paciente, que não se irrita facilmente ou ficar estressado com barulhos e movimentos bruscos. E principalmente ser capaz de se divertir por horas brincando e convivendo com o seu pequeno dono. Número 6 é o Beagle, com um olhar doce e meigo e com um estilo cheio de energia. Os Beagles são conhecidos por serem simpáticos e animados, pois eles adoram brincar, ficar rodeados de pessoas e são recomendados para famílias grandes, devido a sua personalidade um pouco mais agitada. Eles precisam de muito exercício, caso contrário, podem se tornar destruidores e bagunceiros, mas são ótimos para crianças. Raça número 5 é o São Bernardo, pois é conhecidos pelo tamanho gigante e a extrema simpatia. A raça ficou famosa graças ao filme Beethoven, no qual esse cachorro conquista a todos com seu jeito divertido e encantador. Por serem muito grandes, o ideal é que sejam criados em ambientes espaçosos. Raça número 4 é o Char-Pei, além de ser muito fofos. São considerados cachorros dóceis de porte grande. O temperamento desses cães é naturalmente calmo e caseiro. Vale lembrar também que eles se dão bem em diferentes ambientes, desde cidades até casas no campo, até mesmo casa de praia, a criançada vai amá-lo. Com uma pequena caminhada diária, o Char-Pei passará a maior parte do dia descansando ao lado do seu dono e demonstrando todo o seu carinho e amizade. Número 3 é o Cole, pois ele ganhou fama no clássico do filme Lesse. São conhecidos pela lealdade, muito inteligentes. São fáceis de treinar e se mostram pets super obedientes. Eles são dóceis e amáveis. Os Cole costumam se dar muito bem com todos os integrantes da família e toda criançada. Número 2 é o Bulldog Inglês. Com cara de mal e corpo robusto, o Bulldog Inglês também engana muita gente, pois apesar de diversos desenhos animados, eles sempre fazem papéis de vilões, mas a verdade é que passa longe disso. Número 1 é o Sem Raça Definida. Sim, os cachorros sem raça definida costumam ser extremamente dóceis. Esses cachorros acabam passando por uma seleção natural e herdam o melhor de cada raça em uma combinação única, que resulta em cachorros divertidos, alegres e simpáticos. O Sem Raça Definida pode estar bem próximo de você, pois eles estão sempre à procura de um lar e ser acolhido por uma família. Se você gostou deixe seu like e compartilhe essa mensagem, pois vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.